Já temos aqui a luta de um Dilofossauro contra um Dracorex E olha só, o Dracorex já deu uma cabeçada no peito do Dilofossauro Deu outra cabeçada, cara que eliminou Cara que eliminou a nossa contenção O Dracorex eliminou o Dilofossauro Nossa, deu uma cabeça Deu mais uma e derrubou Caraca, caiu que nem uma pedra, véi Nem se mexeu Toma! E perdemos também o outro Dilofossauro Dessa vez a gente perdeu para um Herreira Sim, um Herreira lutou contra o Dilofossauro Só que infelizmente não foi o suficiente O Herrerasauro eliminou aqui o coitado Dilofossauro Então a nossa contenção acabou sendo muito falha Porque tipo, os Dilofossauros acabaram se provando muito fracos Para lutar contra os Herrerasauros Então a gente vai precisar de uma nova contenção Que criaturas a gente irá utilizar para lutar contra os Herrerasauros? Cabe a vocês decidirem aí nos comentários, por favor E bom, dessa vez a pedidos de vocês Aí nós temos a manada de Galimimos Sim, vamos colocar aqui uma manada de Galimimos Com o nome do líder de galo Já vou liberar aqui todos os Galimimos já Porque estão prontos Vamos colocá-los no Safai agora Libertá-los aqui todos eles Vamos lá Pronto, libertei aqui todos os Galimimos E eu tenho uma novidade para contar para vocês Lembra que bem no finalzinho acabou chovendo de novo? Pois é, essa chuva aí Ela acabou sendo mais longa do que eu pensei E acabou tendo algumas coisinhas aqui Como é que eu posso dizer? Alguns alagamentos inusitados por aqui Como por exemplo O nosso lago aqui Ele acabou enchendo demais E acabou caindo aqui para baixo Acabou vazando Como vocês podem ver aqui Agora acabou descendo a água aqui Nós temos também Isso aqui já está virando um lago só galera Nem mais rio é É um lago mesmo Olha o tamanho disso aqui Já está gigante Bonito E aqui do outro lado Nós temos já a expansão também Dos outros laguinhos E acabou se formando outros pequenos lagos Como por exemplo esse aqui E aqui também temos dois agora No nosso pequeno santuário E acabou de passar aqui para cima a espinha Ih, ela estava no território do santuário Acabou sendo expulsa pelo giganotossauro E pelo alossauro Que a propósito Cadê o alossauro? Está aqui ó Desceu lá para baixo Opa, temos o titã aí lutando contra o alossauro Mais uma luta de tiranossauro rex versus alossauro A gente já teve uma luta E agora a gente vai ter outra Outra vez? Aqui parece que o tiranossauro rex Quer mostrar mesmo a liderança Para os herbívoros Ó, já deu um grito ali Tomou uma troncada do alossauro Mas ainda está firme e forte o tiranossauro Vamos ver Está aqui com 45% E o tiranossauro rex está com 68% Com certeza Eu acho que ele vai sair vitorioso Vamos ver 50% agora Cara, não tirou nada Eita não, o rei titã tão forte assim Já deu uma mordida aí Já era Acabou-se mais um nodossauro Aí, caiu Já era agora Tomou-lhe a mordida E já era Já era, já era Beleza, né Pelo menos os galimimos agora já estão livres Vamos colocar o nome desse aqui de galo Que será o líder Já tem até uma característica meio azulada Olha só, bonitinho Vai ser esse aí mesmo Ok, nós estamos perdendo muitos dinossauros Aqui a gente perdeu o maiasauro Para o raio negro O alossauro E aqui a gente perdeu para herreirassauro É, mais um maia aqui Para herreira E a propósito A gente tem que colocar aqui, né Mais quatro criaturas Mais quatro dinossauros Para repor daqueles que a gente perdeu No caso, será os Se eu ver Será que os próprios maiasauros? Não, acho que eu vou colocar nodossauro É, nodossauro Acabou de falecer ali um nodinho Então vamos colocar mais nodossauros aqui Pronto, perfeito Temos mais quatro nodossauros Então para o nosso safari Eles estão sendo fabricados agora E brevemente nós já iremos libertá-los Os nodossauros eu acho que foram extintos aqui Deixa eu ver Não, tem mais dois nodossauros Três Não, aqui é um anquilossauro Ih, rapá Só tem dois nodossauros então? Caraca, tirando o Sauror Rex Fiz uma limpa aqui Eita, nossa E eu lembro também Que tinha aqui no território onde o Acro está Onde o impostor está Tinha mais anquilossauros Agora eu só vi um E ele está aqui para cima ainda Cadê os outros anquilossauros? Tem um aqui Tinha mais um, não? Ou ele foi eliminado? Eu não lembro agora Eu acho que ele foi eliminado Caraca, a gente perdeu um É, acho que ele foi eliminado Caraca, só tem dois anquilossauros agora É triste, galera A gente está perdendo aí Os nossos tatus Tem que repovoar aí os tatu Não dá para ficar sem tatu aqui Beleza Vamos ver como é que está aqui, ó Os sauropods Os dreadnodos estão chegando Eles estão chegando perto aqui do santuário Junto com o maiasauro E também tem um azuto ceratops Alpha O soren E eles não viram a espinha aqui passeando De boa, eles não enxergaram Porque se tivesse enxergado Com certeza teriam saído correndo Óbvio Mas não viram, ó O nosso querido maia está aqui, ó Andando reto Olhou para lá Olha para o outro lado, cara Aí, ó Não está enxergando lá longe? Onde? Eu acho que a visão do maia É meio limitada, coitado Tadinho dele Mas beleza Pelo menos aqui, ó Uma coisa que eu gosto é de ilha Possivelmente Ó, se continuar chovendo Como está chovendo A nossa ilha com certeza vai ser alagada Com certeza Porque olha o tamanho desse lago Já está gigante E vazou para cá Então com certeza aqui, ó Ih, rapá Mô, o herreiro acabou de pegar o galimimo Cara, a gente presenciou aqui a caçada de longe Quando eu estava falando da água Eita, nossa Tá, mas como eu estava falando Possivelmente vai vazar mais água aqui do lago E vai começar a encher E aí vai se juntar com esse outro laguinho aqui Aí vocês já viram Até aqui o deserto já está recuando bastante Antes ele estava aqui, ó Junto do laguinho Bem perto E agora já está mais recuado A grama também já está avançando mais aqui Então com certeza o deserto irá sumir Claro, se continuar chovendo A gente também pode esperar aí as estações do ano Como por exemplo A savana Não é uma estação Mas a gente conta como uma estação, né Uma estação de seca Temos também a neve Que pode chegar mais pra frente A neve, se eu não me engano, foi a última Então a próxima agora é a savana Então vamos ficar ligados aí Para um tempo de seca Mas como está chovendo forte Possivelmente não vai ser agora, né Eu também tinha falado que a gente não iria ficar muito Nesse safari Mas eu estou vendo que vocês estão gostando bastante E possivelmente a gente vai ficar mais aqui por um tempão Então a gente vai ter que mudar o nosso cronograma E depois a gente volta lá Para o nosso querido Outro safari, né Para ver o que está acontecendo Eu sei que quando eu chegar lá vai estar tudo diferente Possivelmente Mas eu não esqueci, galera Eu não esqueci do outro safari Fique atento aí, galera Porque claro, a gente irá voltar lá Para ver o que está acontecendo Foi há 84 anos Mas enfim Temos já os nodossauros Já iremos liberá-los aqui Liberando aqui os nodinho Pronto Vão sair aqui os nodinho agora Já coloquei eles em direção ao deserto Justamente para eles irem para lá E se afastarem O máximo possível do tiranossauro rex Que está atacando o terror aqui Agora está lá embaixo O que o tiranossauro rex está incomodando aqui O apatossauro, sério O que ele está incomodando? Olha o tamanho, eu já falei isso Mas olha o tamanho do tiranossauro Para o apatossauro, cara O tiranossauro rex é quase o tamanho dele Quase Passa muito perto E olha só Tem um outro que foi espantado Calma aí, cara Não fica assim Não fica espantado Eu sou que o tiranossauro rex é grande Mamma mia E olha o acro passando aqui também Passou embaixo Não quis nem saber Os outros apatos aqui Eles são tranquilos Porque, né Eles não são caçados pelos apex Que, né São os apex Para quem não sabe Eu estou falando dos dinossauros grandes Tipo O tiranossauro O espinossauro O giga Até o acro Eu considero aqui Então, tipo Os saurópodes Eles ficam tranquilos Na presença desses carnívoros Porque eles sabem Que não podem ser caçados Os predadores ainda Não tem habilidade suficiente Enfim Temos aqui os nossos galimimos A nossa manada gigante O galo Possivelmente Deve estar por aqui Aqui está ele Está passeando aqui Está indo liderar A manada dele Legalzinho Vamos ver mais para cima Tá Tem o gigalotossauro Aqui andando Tá aqui o último Dilofossauro Que tem que enfrentar Os herrerasauros logo Mas acredito que Ele não vai ter força suficiente Então a gente vai ter que colocar Alguma contenção Possivelmente O destruidor Mas o problema De colocar um destruidor É que o destruidor Ele pode acabar destruindo Todos os carnívoros Aí não sobra carnívoro nenhum Né? Tem isso ainda E a gente tem que pensar Um destruidor Que vá lutar Contra os herrerasauros Por exemplo Deixa eu ver Sei lá Um pacifalossauro Mas com isso Vem um outro problema Que seria O pac ser eliminado Por um tiranossauro Rex diretamente Eles tem poder Pra destruir um destruidor De médio porte Então a gente teria que Colocar um grande Mas daí o grande Não luta com os herreras Então a gente vai ter que pensar Muita estratégia Né galera Muita estratégia Eu acabei de presenciar Aqui também Vocês tão Pera Tem dois hilo Caraca eu achei que tinha um Caraca são Claro Claro São dois Dilofossauros ainda Eram quatro Né? Se eu não me engano Ah tá Então interessante Beleza Beleza Ainda temos Dilofossauros para combater Vamos esperar Mais alguns episódios Para ver o que vai acontecer Aí se precisar A gente coloca o destruidor Mas já deixe aí nos comentários O que vocês acham Que a gente deve fazer E olha só que legal O espinossauro Aqui a espinossauro Acabou de caçar E deitou agora Para guardar a carcaça Do ladinho Tá aqui ó Sonolento Ela devorou? Não não devorou Então ela vai tomar Um sonito aqui Para recuperar né Claro a energia E aí depois Devorar o maiasauro Bem legal galera O maiasauro né Que não tinha visto a espinha E agora foi devorado Tu não pode dar bobeira Aqui no mundo jurássico E beleza Bom galera A gente vai ficando por aqui Então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom E claro Não esqueça aí De comentar Os próximos dinossauros Que vocês querem ver Deixe o nomezinho Aí do lado também E quais herbívoros E qual destruidor A gente deve colocar No safari Lembrando que a gente vai sim Retornar Algum dia aí Para o nosso outro safari E em breve Nós teremos as estações Chegando aí Ok? Valeu Até mais E tchau Fuuui E tchau